Olá, muito bom dia a você, meu amigo, minha amiga. Que bom ter a sua companhia neste domingo, hoje dia 17 de março de 2024. Olha só o que a gente preparou para você. Robôs facilitam a vida do produtor de leite. As vacas são ordenhadas sozinhas, nem precisa de vaqueiro. Encontro discute plano de ação para identificar e combater a bruncelose e a tuberculose bovina no estado. A Agrodefesa alerta para necessidade de registro de drones pulverizadores de agrotóxicos. Saiba como fazer, viu? A gente vai explicar para você. Festival de Cordeiro em Hidrolândia chegou à terceira edição. O evento reuniu criadores e admiradores de todo o estado. De ouvinos, viu, gente? A gente vai te contar, inclusive, a diferença do Cordeiro para o Carneiro. Tem uma diferença grande aí. E a cantora Dani de Carla canta, sucessos, fala da carreira e de quebra. ensina uma receita maravilhosa de costela, de dar água na boca. Confere só. De amar é viver, eu não faço amor por fazer... Animou aí? Eu tenho certeza que sim. Então vem com a gente que o AgroRecord começa agora. Música Que a tecnologia é uma das maiores aliadas no agronegócio, a gente já sabe. E isso tem facilitado em muito a vida de muitos produtores rurais. Você vai conhecer agora uma fazenda que investiu na ordênia robotizada, onde as próprias vacas vão sozinhas para um boxe, uma espécie de curral com sensores para tirar o leite, gente. Não é demais? Pois é, não precisa nem do vaqueiro. Quem vai mostrar tudo para a gente agora é o Leonardo Gonçalves. Música A pecuária leiteira é a principal atividade na propriedade do seu Cláudio. Em lactação estão 83 vacas da raça holandesa. Mas para otimizar o trabalho de ordenha, ele buscou um sistema robotizado. A primeira principal coisa que eu olhei é a questão de funcionamento, se realmente funcionava, se essas vacas vinham sozinhas mesmo, igual o pessoal falava. Aí, então, uma fazenda que eu visitei no Paraná, o cara tinha começado o projeto dele com dois robôs, estava com oito. Quer dizer que, então, se fosse ruim, o cara não tinha ampliado. O conjunto de ordenha é de impressionar. Aqui, tudo é bem diferente do convencional, tanto do sistema balde ao pé e também da ordenha mecânica. O robô tem um braço com equipamentos que funcionam perfeitamente com o comando de um computador. Mas no início, foi tudo muito difícil. O Cláudio herdou essa área aqui de 24 hectares e começou ordenando quatro vacas do sistema balde ao pé. Ele tirava o leite na fazenda e levava para vender lá no laticínio de carroça. E na volta, trazia soro para alimentar os porcos. Foi tudo muito complicado, foi muita dedicação, né, seu Cláudio? Sim, no início foi bem difícil, porque como a gente começou tudo do zero, então a gente tinha muita dificuldade, porque faltava tudo, vamos dizer assim. Mas aí, graças a Deus, a gente foi trabalhando e foi conseguindo, adquirindo as coisas e melhorando cada vez mais. Essa ordenhadeira robô é de tecnologia holandesa. A retirada do leite é de forma robotizada. Tudo é feito em um box, uma espécie de curral com sensores que fazem a leitura da vaca, que carrega um transponder, uma espécie de chip com todas as informações, como data de nascimento, média de produção de leite e saúde do animal, sempre em tempo real. Tudo vai parar na tela do computador. Esse robô tem vários lasers e também sensores que passam a informação para o computador. Se está na hora, por exemplo, de ordenhar. Caso a vaca não esteja preparada, ela é liberada. E assim, dá espaço para um outro animal entrar aqui no box de ordem. Para entender essa tecnologia, implantada há cerca de um ano nessa fazenda em Horizona, convidamos o gerente de vendas da empresa. Para se ter uma noção, a fazenda do seu Cláudio foi a pioneira na ordenha robô em Goiás. O equipamento lembra uma ordenha mecânica, com recipiente para receber o leite e todos os mecanismos de extração. Mas um detalhe chama a atenção. Não precisa de vaqueiro o tempo todo. A máquina faz tudo, desde o pré-dipping, que é a higienização dos tetos, com essa escovinha, e produtos, ordenha e pós-dipping, produto para proteger os tetos. A quantidade de informações que ele vai trazer em tempo real, que é um dos grandes diferenciais do robô. Primeiro, você vai ter um diagnóstico extremamente preciso e rápido. Se a vaca estiver no cio, problema de casco, alguma anomalia, o robô vai saber isso e ele vai mandar ela para a área de separação. Vai te mandar mensagem no teu celular, entre outras pessoas que você pode colocar também para fazer isso, quanto no teu sistema. Inicialmente, o investimento é um pouco alto. Mas, de acordo com a própria fabricante, o robô se paga com cerca de seis anos de operação. Um outro dado também chama a atenção. O seu Cláudio percebeu que, depois que deixou a ordenha mecânica, a quantidade de leite, de média por animal, aumentou. Passando de 35 para cerca de 40 litros, depois que foi implantada a ordenha robotizada. A explicação é simples. Quanto mais alimento, mais ordenha, mais a vaca produz. Então, a extração não se limita a duas ou três ordenhas no máximo por dia. Esse robô funciona durante 23 horas diariamente e leva oito minutos, no máximo, para tirar o leite de um animal. Aqui, a vaca é quem decide a hora que ela quer tirar o leite, certo? Não importa se é uma da manhã, duas da tarde, não importa. O nosso sistema, ele é o fluxo livre. A felicidade do seu Cláudio é compreendida devido ao ganho da produção média, do mínimo contato de manejo com gado e também economia de mão de obra, algo que está muito difícil no campo. Antigamente, eu tinha quatro funcionários, hoje eu tenho dois. Trabalha tranquilo, sem correria. Então, assim, mudou muito. Sem constar as economias de produto químico e várias outras coisas. Mas para chegar a esse patamar de 3 mil litros de leite por dia, o pecuarista investiu também em bem-estar animal. Aqui, as vacas têm alimentação o tempo todo, água à vontade. E nem precisam estressar com barulhos de máquinas, já que até o equipamento que junta a silagem no canto do coxo é um robô. Esse é o Juno, uma máquina inteligente que faz esse trajeto 50 vezes ao dia, empurrando o silo para mais perto das vacas. O desperdício é zero. Ele também é controlado por um computador. E não acabou por aí. Na maternidade, os bezerros ficam bem tranquilos. Tem até essas bolas verdes, que são uma espécie de brinquedos, que ajudam a não deixar o animal estressado. E na hora do leite, é uma máquina que prepara um leite da hora, na temperatura ideal para a idade de cada bovino. O funcionamento do robô é espetacular. E segundo o seu Cláudio, valeu a pena investir nessa tecnologia e fazer a automação da propriedade, que funciona 24 horas e oferece um excelente desempenho, com o máximo de qualidade e satisfação. O bem-estar da gente muda realmente a rotina. A gente não precisa levantar de madrugada mais para tirar leite. Eu não incomodo com o horário de tirar leite. Então, assim, muda completamente a vida da gente, a rotina, vamos dizer assim. Agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. No próximo dia 22 de março, acontece o primeiro encontro goiano de apicultura do Senar Goiás. E por isso que o superintendente da instituição, Giseu Borges, veio contar o que terá nesse evento sobre uma área que cresce muito aqui no estado. Giseu, primeiro, seja muito bem-vindo. Que bom ter você aqui com a gente e já conta pra gente a programação desse evento. Obrigado, Naira. É isso aí. O Senar Goiás realizando mais um importante evento, um seminário de apicultura dessa cadeia produtiva que tem ganhado cada vez mais adeptos, produtores que estão aí cultivando dentro das suas propriedades, principalmente pequenos produtores e está crescendo e ganhando mercado, não só dentro do estado, mas fora do país também. Então, nós vamos discutir desde regulamentação, cursos, técnicas, vários temas relevantes à apicultura. Agora, Giseu, a gente sabe que o Senar é um grande incentivador da apicultura em Goiás e traz também uma inovação, gente. É espetacular, tá? Porque esse curso vai contar com realidade virtual. Como que vai ser isso? É isso aí. Além dos cursos de apicultura básica, avançada, que o Senar já oferta em todo o estado de Goiás, nós estamos trazendo essa novidade que é a realidade virtual. Haja visto, a apicultura requer um cuidado, né? Pra que aquele que vai manusear ali nas colmeias, no apiário. Então, a realidade virtual vem familiarizar a esse aluno que nunca teve contato ali com as abelhas, com as caixas, pra que ele possa ali trabalhar um pouquinho mais com o óculos de realidade virtual, com o computador, pra depois ir na prática trabalhar dentro do apiário nos cursos básicos e avançados. O que fica muito mais fácil depois. Agora, o encontro de apicultura vai acontecer no dia 22 de março, lá no Sindicato Rural de Anápolis. E eu sei que as inscrições estão disputadíssimas, tá? Já fiquei sabendo que as vagas, ó, se tem uma, é muito. Mas vai ter uma outra forma do pessoal que não conseguiu presencial acompanhar, não é? É isso aí. O evento acontece no dia 22 de março, no Sindicato Rural de Anápolis, esse grande parceiro nosso. Porém, o espaço é limitado, então nós estamos aí com as inscrições limitadas, gratuitas. E aquele que, caso não consiga há tempo, fazer a sua inscrição pra participar presencialmente do evento, pode acessar o site do sistema faeg.com.br, o canal do YouTube do Sistema Faeg, onde nós estaremos transmitindo ao vivo todo o evento, as palestras. Então ele poderá adquirir ali o conhecimento, participar do evento, mesmo que de forma virtual, pra adquirir esse conhecimento dessa importante cadeia que é a apicultura. Basta acessar o YouTube do Sistema Faeg pra poder participar virtualmente. É, o que o G.C. tá falando, ó, tá aí na sua tela, mais informações do telefone, também um site de inscrição, já tenta logo lá. E o YouTube, o endereço já pra você já se inscrever, né, e deixar salvo ali no seu canal, viu? Disseu, muito obrigada, parabéns, tá, por esse evento, é isso aí. Tenho certeza que vai ser, já é um sucesso, né, tanto que as inscrições estão quase no final. Obrigado mais uma vez. A gente que agradece. E esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E a pesca voltou a ser permitida aqui no Estado, isso porque acabou a Piracema, que é o período de proteção do ciclo reprodutivo dos peixes. Quem vai contar mais pra gente é a Larissa Dourado. A Piracema é um fenômeno que ocorre sazonalmente com diversas espécies de peixes em todo o mundo. Aqui em Goiás, o período do defeso aconteceu entre 1º de novembro a 28 de fevereiro. Esse processo é quando algumas espécies nadam rio acima em busca de locais adequados para se reproduzir e alimentar. Se este fenômeno é interrompido de alguma maneira, a reprodução da espécie pode ser prejudicada. Em Goiás, durante o período da Piracema, as autoridades adotam política de cota zero, o que impede o transporte de pescado. Muita gente não sabe, mas tem regras para pescar aqui no Estado. Primeiro, é preciso ter uma licença que é retirada online no site goias.gov.br barra meio ambiente. Os pescadores devem andar com as suas licenças durante toda a pescaria. Em alguns casos de abordagem da fiscalização ambiental, precisam apresentar para os fiscais documento de identidade e autorização para a prática da pesca. Essa licença é paga, mas há isenção do pagamento para homens com mais de 65 anos e mulheres com mais de 60 anos, indígenas, quilombolas e menores de 18 anos. Com o fim do período da Piracema, também conhecido como defeso, começam a gerar algumas perguntas. O que pode e o que não pode? Vamos primeiro aos que não pode. Petrecho de pesca predatória, seja tarrafas, espinhéis, pindas, explosivos, esse não pode de forma alguma. Ainda mais porque, além de configurar infração administrativa, também configura como crime. Agora vamos do que pode. Pode pescar com licença de pesca, aliás, deve pescar com licença de pesca, seja na sua modalidade ou qual você está exercendo a atividade. Pode ser subaquática, pode ser amadora e pode ser esportiva. Além disso, você pode pescar até 5 kg de pescado, dentro dos tamanhos mínimos e máximos. Claro que tudo dentro das regras. A fiscalização, ela continua um ano inteiro e dura, viu, nos rios aqui do estado. Agora vamos dar uma olhadinha no que vai ter no programa do Faro? Você vai conhecer a história de Daniel Levi, o mini dançarino que conquistou o Brasil. Já temos uma estrela para o ano de 2024, gente. E para alcançar seu sonho, vai ter que abusar desse jogo de cintura. A gente tem aqui no palco desafios incríveis para você, Danielzinho, começar a construir a Casa do Otamão. Fechado? Hora do Faro. E em abril, você não pode perder. Pode se preparar, hein? Estreia, a nova temporada de Canta Comigo, na tela da Record. O OES busca avançar na identificação e no combate à brucellose e tuberculose bovina. O grupo se reuniu para atualizar o plano de ação para este ano, dividindo as tarefas que se adequem a cada um dos órgãos e entidades envolvidas. A intenção é melhorar os índices de identificação, controle e erradicação das duas zoonoses no Estado. Olha só, no último estudo epidemiológico, foi constatado que mais de 18% das propriedades estudadas testaram positivo. E o índice de vacinação contra a doença é de 41%, sendo que para avançar no seu combate, o índice deveria ser acima de 80%. Já a tuberculose tem um índice mais baixo, de 3,43%. Na classificação de risco, o Goiás ocupa a posição C em uma escala de A a E, onde E é o índice mais crítico. Ele também informa que a tuberculose não tem vacina e nem cura. Ao ser identificado, o animal que testou positivo deve ser encaminhado ao abate, sob risco de contaminar o rebanho. E vamos falar agora das cotações do mercado agropecuário. Vamos dar uma olhada, começando então pela cotação do milho. Aqui na tela a gente tem, então, a cotação do milho, a saca de 60 quilos, está sendo negociada em Campo Alegre de Goiás a 51 reais. Em Doverlândia, 50 reais. Olha só, a variação do milho no Estado é negativa, mas uma queda muito pequena, tá? 0,9%. Vamos dar uma olhadinha agora na soja. A cotação da soja aqui, saca de 60 quilos, está sendo negociada em Anápolis a 104 reais e 62 centavos. E Pameri, 103 reais e 25 centavos. E a gente vê aqui, olha só, a variação da semana em Goiás já deu uma alta significativa de 3,8% na cotação da soja. A gente fica feliz com esse índice. Vamos agora para a cotação do boi, arroba do boi gordo na tela para você. Arroba Vista está sendo negociada em Jatai a 202 reais e 50 centavos. Em Goiânia, 208 reais e 62 centavos. Já a variação do boi, olha só, negativa, 1,5%. Vamos para o primeiro intervalo aqui do AgroRecord, mas você sabe que é muito rápido, não vai sair daí, porque depois do intervalo a gente vai falar que a agrodefesa alerta para necessidade de registro de drones pulverizadores. E ainda tem o Festival do Cordeiro. E eu vou te explicar, sabe a diferença do Cordeiro para o Carneiro? Daqui a pouco a gente conta. Estamos de volta com o AgroRecord deste domingo, agradecendo a sua companhia aí do outro lado, lembrando que quando o AgroRecord acaba na telinha da Record aqui, gente, ele vai direto na integral para o YouTube. Já acessou o nosso canal no YouTube, ainda não? Já está aí na sua tela, acessa, porque tem um monte de conteúdo bacana para você, viu? E olha só, gente, a Emateria está doando artes de muda de pés de piqui com e sem espinho para donos de viveiros de plantas. Os interessados têm até o dia 18 de março, ou seja, amanhã, para fazer a inscrição no site da Agência Goiana de Assistência Técnica. Vamos ver os detalhes com o Divino Rufino. Esse é um viveiro convencional, de mudas de piqui, produzidas a partir do caroço do fruto. Esse é um jardim clonal, com cinco cultivares de piquiseiros, com e sem espinho, desenvolvido pela Emateria em parceria com a Embrapa Cerrado. Essas plantas garantem frutos em menor tempo, com mais qualidade e maior produtividade. O sonho de todo produtor. Esse aqui é um pé de piqui produzido a partir do caroço do fruto. Já tem um ano de idade e está no porte ideal para fazer a enxertia. O Ailton vai explicar para a gente como que faz isso. Olha, para ficar mais fácil o entendimento do público em geral, eu comparo a enxertia desse método com a troca da porta de uma casa. Então, aqui, primeiramente, eu vou demarcar a porta velha que nós vamos trocar. Deu para ver o formato da porta? Sim. Essa técnica é uma técnica muito antiga, né, professor? É antiga. Enxertia é um método antigo, muito empregado nas fruteiras. Geralmente, manga, laranja, uva, abacate, tudo usa enxertia. Então, agora nós vamos colocar uma porta nova no lugar. Então, aqui, está a porta nova, que é a placa, contendo uma gema. E essa gema é que vai dar o futuro dessa planta, né? Essa planta vai passar a emprestar somente o sistema radicular para a outra. O que significa isso? Significa que, depois que o enxerto pegar, nós vamos cortar essa planta para que essa aqui sobreviva no lugar dela. E a antiga que vai fornecer a seiva, por exemplo, para essa nova? É isso. Exatamente. E esse plástico aí, professor? Bem, aí tem que passar esse plástico. Ele tem três funções para fazer a conexão entre os tecidos, né? Para pôr bem coladinho, para poder soldar o enxerto. Ele serve de impermeabilizante, para o enxerto não secar. E serve também de um curativo. Porque isso aqui não passa de uma cirurgia a céu aberto, né? Então, é uma proteção tripla. Está aqui. Feito o enxerto. O preço das hastes varia de acordo com o número de gemas que ela possui. Cada gema custa R$ 2,00. E cada dono de viveiro poderá adquirir até 100 gemas de cada cultivar. Tem que ser um viveirista credenciado no Ministério da Agricultura, né? Com o Renazém ativo. Esse é o primeiro passo. Porque a produção de mudas, ela está vinculada à fiscalização do Ministério da Agricultura. Então, não pode ser feito de qualquer maneira. Então, esse é o primeiro passo. Ele tem que ter mudas no ponto de receber as hastes. Porque o que adianta ele adquirir hastes, se não tem as mudas no ponto ideal de enxertir? Ele vai perder o tempo e dinheiro. E o terceiro passo é que ele tem que se cadastrar no site da Emater, manifestando interesse pelas cultivadas, especificando a quantidade. Os interessados devem se manifestar por meio de um formulário disponível no site emater.gov.br. A retirada das hastes será feita entre 11 e 29 de março. O viveirista traz uma caixa de isopor com pano de algodão umedecido, para a conservação do material até que seja transportado e enxertado no viveiro. As hastes aguentam até três dias com bom pegamento. Nós temos uma demanda muito grande de pessoas que nos procuram querendo a muda e nós aqui não conseguimos ter a capacidade de atender a demanda. O último cadastramento que nós abrimos, por exemplo, em 15 dias foram aproximadamente 50 mil pessoas falando que tinham desejo de ter essa muda. Então, a nossa iniciativa é de agora ceder esse material genético aos viveristas, para que eles possam também fazer a enxertia, fazer a clonagem desses pés de piqui sem espinho e alguns também, algumas espécies com espinho, para que possa poder ter esse material à disposição do produtor rural ou de quem quer que seja que tenha o interesse de ter o exemplar dessa muda de piqui. Ah, é sempre bom ter, né, gente, quem tem propriedade, até porque tem também um novo que é o piqui sem espinho, não sei se você já provou aí, é muito saboroso, foi um estudo desenvolvido aqui na Universidade Federal de Goiás, junto também com a Embrapa. Então, nasceu daqui, né, o piqui sem espinho. Então, é muito interessante você que é produtor ter, faz sua inscrição, até amanhã corre, tá? E olha, a Agência Goiana de Defesa Agropecuária e a Agrodefesa alerta que as empresas prestadoras de serviço em aplicação terrestre e aérea de agrotóxicos, incluindo a operação com drones, devem ser registradas junto à Agrodefesa, órgão responsável pela fiscalização do cumprimento da legislação estadual referente ao agrotóxico, seus componentes e afins, viu? De acordo com o decreto, o registro vale para o efeito de funcionamento, habilitação, obtenção e renovação de registro em relação às pessoas físicas ou jurídicas que sejam prestadores de serviço na aplicação de agrotóxicos ou que produzam e comercializem, importem, exportem ou armazenem, bem como as unidades de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos. Para o registro junto à Agrodefesa, a prestadora de serviço de aplicação terrestre e aérea de agrotóxico deve apresentar documentação específica conforme descrito no decreto estadual junto à unidade operacional local presente em diversos municípios goianos. Isso é muito importante que faça para ter a fiscalização correta do uso do agrotóxico que a gente sabe que tem que ser controlado. Gente, o Festival de Cordeira em Hidrolândia chegou à terceira edição. O evento reuniu criadores e admiradores de ovinos de todo o estado. E, claro, eu fui lá conferir de pertinho, viu? Essa expansão da ovinocultura aqui no estado está incrível. Vamos ver? Tenho certeza que você já ouviu esse som. O primeiro Top Agro e o terceiro Festival de Cordeiro reúne 11 criadores e 127 animais. O festival acontece em Hidrolândia, onde estão os maiores criadores de cordeiro do estado. Juntou o útil ao agradável. Top Agro é uma feira que acontece em vários estados, inclusive no Distrito Federal, onde é trazido material técnico, cenar, sebrae, maquinário, hidroponia, várias tecnologias agrícolas para facilitar a vida do pequeno produtor. Somado a isso, o terceiro Festival do Cordeiro, que é uma atividade onde a ovinocultura está em franca expansão. A gente começou com o Festival do Cordeiro para fomentar aqui na região o aumento de produtores. E a Top Agro vem para engrandecer a coisa. Hoje nós temos várias empresas aí. A criação de ovinos em Goiás está crescendo. Hoje são 39 criadores cadastrados na agrodefesa e que já recebem assistência técnica do Senar Goiás e mais 20 na fila de espera. Mas os criadores ainda esbarram na falta de frigorífico que faz o abate desses animais no estado. Olha, ainda não chega a ser um entrave porque a gente ainda não tem o produto carneiro em quantidade suficiente para a gente tocar um frigorífico. A gente está assim começando a aumentar os criadores, tem muita gente entrando. Comecei aqui com dois, três criadores. Hoje temos 39 recebendo assistência do Senar. Todo mês o técnico vai às fazendas e tem mais 20 tantos aí esperando a gente formar outro técnico para atender o resto pessoal. Isso aí está acontecendo aqui em Jolândia e a gente deve estender para outras cidades. O projeto aí do SEBRAE, Senar, é estender para outras cidades. O ciclo de abate dos ovinos é bem menor do que dos bovinos. Dura em média nove meses, cinco de prenieis da ovelha e mais quatro meses do cordeiro. O que tem atraído bastante gente interessada na criação, além da rouba, que custa em média 400 reais. A gente acredita que o cordeiro é o grande negócio do pequeno produtor. Porque o ciclo é muito rápido. Enquanto você faz um ciclo de bovinos, você faz três de cordeiro. O cordeiro hoje, a gente abate o cordeiro por 120 dias. O espaço do cordeiro é menor. Então, hoje a rouba do cordeiro está o dobro da rouba do bovinho. O cordeiro tem um espaço enorme de crescimento. Porque existe um mercado e hoje falta o produto. O grande entrave nosso hoje é aumentar rapidamente o número de produtores. Os produtores que vierem aqui vão ter assistência técnica, vão ter cursos, vão ter palestras, vão ter tudo o que eles quiserem. Aliás, palestras não. O pessoal está aqui para atendê-los aqui. O que quiser saber, projetos todos, nós estamos aqui para atender o pessoal. As raças de ovinos mais criadas em Goiás é a doper, esse aqui que tem um rosto escuro, e a doper white, essa toda branca. Esses animais aqui não passam de um ano. Por isso, são cordeiros. Passando dessa idade, já são considerados carneiros. A fêmea desse animal é ovelha. E olha, no Brasil, geralmente, as raças criadas aqui no país, elas têm a pelagem mais curta. Diferente daqueles filmes que a gente vê com aquelas ovelhas, com a pelagem bem grande. Aqui, ó, não passa dessa altura aqui. Esse aqui está podado. Mas chega mais ou menos até aqui. Essa diferença do cordeiro e carneiro é importante para o consumidor. principalmente pelo sabor da carne. Se você já provou e sentiu um gosto forte, provavelmente era carneiro, animal mais velho, e que os hormônios acabam influenciando no sabor. Quem come pela primeira vez, às vezes, um gosto mais forte, acaba criando uma barreira e, às vezes, não quer mais comer a carne urbina. E existe esse desconhecimento, o que é carneiro, o que é cordeiro. Mas quem come cordeiro pela primeira vez, vai querer comer de novo, porque é uma carne que aprecia o nosso paladar. O brasileiro gosta dessa carne. Ela é muito parecida com a carne que a gente está mais acostumado, que é a carne bovina. O festival contou ainda com vários expositores, além do Senar, com assistência aos produtores rurais. Os animais passaram por uma triagem para concorrer a premiações. O Rodrigo, por exemplo, é dono de um cordeiro que foi premiado a nível nacional. Temos três campeões brasileiros, sendo que um foi o grande campeão brasileiro, que é onde se juntam todos os campeões e puxam um. Fomos agraciados com esse animal em 2018, que serve até hoje no nosso plantel. Você aprendeu a diferença, né, do cordeiro para o carneiro. Geralmente, tem gente que fala ah, mas a carne é muito forte. É porque não provou o cordeiro, que é uma carne mais leve, gostosa, não tem influência de muitos hormônios, como tem o carneiro. O Brasil importa muito carneiro do Uruguai. E geralmente ele já vem, né, o carneiro já é mais velho, então ele já vem mais envelhecido. E às vezes essa carne já não é tão boa. Por isso que existe um certo preconceito com a carne do carneiro, do cordeiro, na verdade. Mas o cordeiro é uma delícia. Prova que vale a pena, viu? E vamos para mais um intervalinho muito rápido, gente, daqui a pouco. Vamos falar que a Semad lança um aplicativo para denúncias de crimes ambientais. E ainda, Dene de Carla canta sucessos, fala da carreira e ensina. Uma receita de costela, de dar água na boca. Não vai perder, viu? Estamos de volta com o Agro Record deste domingo, de novo agradecendo a sua companhia aí do outro lado. Daqui a pouco tem aquela receitinha que eu tenho certeza que você vai fazer muito sucesso se fizer aí para a sua família. Olha, deixa eu mandar um abraço agora para o Luiz Pires, aqui de Goiânia, para o Joaquim e para o Gabriel, de Hidrolândia. São dois meninos incríveis que me encontraram lá no Festival do Carneiro. Um beijo para vocês. Disseram que adoram a Record, não perdem um programa. E também para a Mar Lúcia e o Pedro Alencar, de Nova Veneza. Abraço, viu? Deixa um recadinho para a gente. Manda lá a sua participação no nosso WhatsApp. Vamos colocar o WhatsApp aí na tela, o WhatsApp do Agro Record para você participar, mandar foto. Vez a receitinha de domingo, manda para a gente para ver como que ficou, viu? Olha, agora Goiás tem um sistema que vai receber denúncias de emergências ou danos ambientais, como o desmatamento, por exemplo, e tudo isso, gente, de forma online. Para se ter uma noção, é possível anexar fotos, vídeos e até compartilhar a localização da ocorrência. Não é demais? Quem vai contar mais é o Léo Gonçalves. Cenas de destruição do meio ambiente são tristes de se ver. Ainda mais pensar que isso causa um grande impacto para a fauna e flora de qualquer ecossistema. Para combater situações assim, é que o governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, implantou uma plataforma online onde é possível fazer denúncias de quem está desmatando, promovendo queimadas, causando poluição, ou para comunicar emergências ambientais, como o derramamento de produtos químicos e até atropelamentos de animais silvestres. Esse sistema foi batizado de INAM. Esperamos que a sociedade participe na fiscalização ambiental para que a gente seja efetivo na coibição desses danos, garantindo o desenvolvimento sustentável do Estado de Goiás e garantindo também a transparência dos dados de infração e a reparação dos danos ambientais. De acordo com a SEMAD, o sistema reúne funcionalidades que não só vão aproximar a sociedade dos canais de denúncia, mas também deve agilizar a tramitação de processos, como sanções administrativas ambientais. Para acessar o sistema é super fácil. Basta apenas ter um celular com a internet nas mãos e baixar o aplicativo. Tem ainda a opção do acesso pelo portal goias.gov.br barra meio ambiente. O ícone Inam está bem visível na página principal. Ao clicar no símbolo, o usuário já cai na página do sistema, que oferece algumas opções, como plataforma de alerta, que é para registrar denúncias. Tem ainda a plataforma de consulta e, por fim, a opção de gerenciamento. Esse aplicativo é dividido em quatro módulos. O primeiro módulo, chama Inam Alerta, é um módulo específico para a sociedade goiana registrar alertas de irregularidades ambientais. Então, qualquer denúncia de desmatamento, poluição, fogo, pesca, caça, atropelamento de animais silvestres e emergências ambientais. É um aplicativo super intuitivo que você registra as coordenadas do local do fato com o meio da localização do seu dispositivo mobile. Você coleta fotos, vídeos, áudios e remete para a secretaria. Com base nisso, a gente vai providenciar a devida fiscalização. O segundo módulo é o módulo de fiscalização, aqueles que serão utilizados pelos fiscais ambientais da SEMAD para a lavratura dos autos de infração totalmente eletrônicos. A terceira também é para você, usuário, que vai poder consultar a existência de débitos e embargos ambientais emitindo as devidas certidões, negativas ou positivas. E, por último, o Inam Gerenciamento é o que gerencia todas as plataformas anteriores e serve para que o autuado possa agendar sua audiência de autocomposição, protocolar a defesa e acompanhar o processo de sanção administrativa. Um simples comunicado pode fazer uma grande diferença contribuindo com a fiscalização de meio ambiente. A sociedade, ela pode e deve atuar como os agentes de fiscalização. Então, apoiando a SEMAD, a sociedade está aí presente em todos os rincões do Estado e observa dia a dia as irregularidades e com essa ferramenta vai possibilitar nos transmitir as informações de maneira muito célebre, sem uso de telefone, e-mail ou outras plataformas que não são tão precisas, facilitando o dia a dia das nossas equipes de fiscalização. É a tecnologia aliada, o combate do crime, gente, é muito importante. Já salva, já entra, já baixa esse aplicativo porque, às vezes, a gente faz uma viagem, está andando de carro pelas estradas e percebe, na verdade, flagra um crime ambiental. Então, a gente tem que fazer a nossa parte também como cidadão para poder preservar e não ter esse desequilíbrio ambiental que a gente tem visto, inclusive, que influencia no clima. Por isso que a gente tem visto esse clima tão louco como foi no ano passado. Não choveu quando tinha que chover, fez um calor extremo. Então, nós também somos responsáveis pela preservação do meio ambiente. Então, faça a sua parte. Eu já baixo o aplicativo, eu já vou baixar no meu celular também e ficar de olho. Se eu flagrar alguma irregularidade, algum crime ambiental, com certeza eu vou mandar aí no aplicativo. Vamos lá para as oportunidades? Pega papel, caneta ou celular e já anota porque vem aí cursos totalmente de graça para você se inserir no mercado do agronegócio. Olha só na tela para você, curso de prevenção de acidentes com defensivos agrícolas. Esse curso é online, cargo horário dele é de 20 horas e as matrículas até o dia 1º de abril, viu? Início no 3 de abril. As inscrições podem ser feitas nesse site que aparece na sua tela, ead.senargo.org.br barra curso. Tem mais oportunidades aqui para você. Curso Aprendendo e Empreendendo na Vida e no Negócio Rural. Esse curso também é online, cargo horário é rapidinho, gente, 20 horas, matrículas até o dia 1º de abril e início no dia 3. O endereço eletrônico é o mesmo do outro. Já anota aí que lá tem outras oportunidades também. Tem mais curso aqui para você, olha só, curso de boas práticas na fabricação de mel e outros produtos de abelhas. O curso é online, cargo horário de 20 horas e as matrículas até o dia 25 de março, tá? O início do curso é no dia 27 de março, finalzinho do mês, e o endereço eletrônico é o mesmo, então corre lá e já acessa, porque tem outras oportunidades, quem sabe você encontra uma, um novo negócio, começa a ganhar dinheiro, hein? Coisa boa, né? E olha, não tem combinação melhor que comida em música boa, né? A cantora Dani de Carla conversou com o Agro Record sobre os sucessos da carreira e de quebra, gente, ela ensinou uma receita de costela de dar água na boca. Hum, tá bonita, viu? Vamos ver com o Gabriel Almeida? Não, não pode ser, estou de cabeça toda, não faça do amor um jogo de faz de conta. É isso aí, a Dani de Carla que tá aqui com a gente hoje no nosso programa especial, tá aqui também o esposo dela, o Luiz, e olha, nós estamos hoje aqui em Goiânia, pode não parecer, mas esse lugar lindo, lindo aqui, foi escolhido por você, por sua equipe, e olha, nós vamos começar a contar um pouquinho da sua história, hoje nós vamos ter receita também, parece que quem vai cozinhar pra gente é o Luiz, é o Luiz, e lá em casa ele é o cozinheiro. Cada um com o seu talento. Vamos começar contando um pouquinho também da sua história, né Dani? Quando é que começou esse desejo pela música, onde é que surgiu? Então, eu era pequena ainda, na verdade eu fui descoberta, eu não sabia, eu era muito pequena, fazia parte do conjunto de crianças lá da igreja, e aí uma dirigente, que é a pessoa que fica à frente do conjunto, ela descobriu que eu cantava e começou a me dar o microfone pra mim cantar lá na igreja e tal, e foi assim que eu fui descoberta, e me apaixonei pela música a partir daí, né? E depois, em 2017, eu vim pra Goiânia, inclusive eu vim pra trabalhar como backing, de um artista. E como é que tem sido essa experiência aqui em Goiás? 2017 pra 2024, sete anos. Sete anos, né? É muito, a gente fala que é difícil, não é fácil, né Luiz? A carreira artística aqui em Goiânia, principalmente aqui, que tem muitos artistas talentosos, né? Não é fácil, mas a gente tá aí tentando. E como é que tem sido agora pra você, que é da Paraíba, viver aqui em Goiás, uma cultura totalmente diferente, eu vi que você não perdeu o sotaque. Ainda tem esse sotaque gostoso ainda. É, eu considero que eu perdi, mas tem um pouquinho ainda. E como é que tá sendo essa experiência aqui na terra goiana? Ah, é... Pra mim tá sendo maravilhoso, né? Goiânia é uma cidade... Eu digo que Goiânia é a João Pessoa sem mar, né Luiz? É muito bom de viver aqui, é... Eu gosto muito de morar aqui em Goiânia, tem oportunidade, né? Pra quem é cantor sertanejo. E hoje, você trabalha só com a música ou também tem outros trabalhos? Não, hoje eu trabalho só com a música, né? Eu resolvi... Então vive da música. Isso, resolvi seguir minha carreira. Ele também é músico, né? Baixista, violonista, toca vários instrumentos, me acompanha. E você também compõe ou... Componho, compõe. Então, eu tenho certeza que o pessoal de casa tá querendo ouvir uma música autoral, né? Sim, bora ouvir. Podemos tocar agora? Podemos. Então vamos ouvir. Lancei essa música tem um mês. Olha, coisa boa, hein? Novíssima. Quase em primeira mão, hein? É primeira mão, quase. Vamos lá. Celular, o tempo todo bloqueado Pra atender uma ligação Trancava o quarto Tantas horas no banheiro Só pra trocar mensagem Com aquele contato Tava na cara Só eu quem não via Sua covardia Tava comigo a noite Com ela de dia Se eu desconfiasse Eu era sempre a louca Que não te entendi Vou deixar que a vida Assine sua sentença O retorno é mais veloz Do que cê pensa Covarde Se acha que é tão foda Pra ter duas Tô te mandando Pro olho da rua Agora cê sustenta A merda que cê fez Vai chegar a sua vez Covarde E Dani, me conta uma coisa Como é que faz Pra poder compor uma música? Essa, por exemplo, Teve alguma história Que te inspirou ou não? Então, é... Cara, no meu caso Eu sei que a maioria Das pessoas compõem Vivendo uma história Ou tendo alguém que viveu No meu caso Eu crio uma história Também na minha cabeça Não precisa necessariamente Ter vivido aquilo Isso Eu ter vivido Ou ele ter vivido Às vezes eu pego assim Não, essa é uma história Por exemplo, a Covarde É uma música que fala De um cara Que traiu a mulher E a mulher descobriu E resolveu mandar ele embora Então, assim Essa é uma história Que muita gente vive Inclusive o Luiz Ele já foi baixista Da Marília Mendonça E qualquer semelhança É mera coincidência Eu imagino que você Também goste dela Sim, demais Marília é uma inspiração Pra todo mundo Eu acho que Quem não gostar de Marília Não gosta de sertanejo Porque Marília Foi um fenômeno É uma grande Inspiração Pra todas as cantoras E acredito que Até os cantores também Se inspiram nela Falando em Marília Mendonça Vamos tocar uma? Vamos? Uma de Marília Mendonça Então, pro pessoal Que tá em casa Qual vai ser? Pegue suas coisas Que estão aqui Nesse apartamento Você não entra mais Olha o que me fez Você foi me trair Agora arrependido Quer voltar atrás Já deu Cansei das suas mentiras Mal contadas Cresci e não acredito Mais em conto de fada Não adianta vir com baixaria Marília Mendonça Marília Mendonça Marília Mendonça é Marília Mendonça É Marília Mendonça Não tem jeito Olha, eu fiquei sabendo também O pessoal de casa já tá curioso Pra saber a receita de hoje A receita de hoje Vamos lá, hein? A receita de hoje É uma costelinha Que só ele que sabe fazer, né amor? Uma costelinha Com calabresa Bom demais Já fez pra você em casa? Já demais É boa? É boa demais O pessoal pode acreditar Pode anotar os ingredientes Pode acreditar Anota os ingredientes Vê a receita aí Que vocês vão se surpreender Então a gente vai fazer aquela mágica da TV A gente vai sair desse espaço aqui E vai pra um outro agora Vamos lá Porque quem vai estar à frente É o Luiz É o Luiz Ó, já tá aqui os ingredientes O pessoal de casa já pode anotar, né? Eu tô vendo que o primeiro e mais importante é a costela É a costela Aqui tem um quilo de costela, né? Essa costela aqui a gente faz com cebola e calabresa Quanto de cebola? E sal, né? Aqui eu coloquei três cebolas, né? A gente tem aqui também a calabresa Duas calabresas, né? Duas calabresas E o sal O sal é a gosto, né? Isso, o sal é a gosto E o óleo que é claro pra fazer Olha, eu coloco um fiozinho de óleo Só pra a cebola não ficar pregando lá na parte de baixo, né? Porque o primeiro que você coloca é a cebola Entendi Entendeu? Pra dar aquele cheirinho, aquele gosto É, exatamente Porque a costela vai vir em cima da cebola depois E outra coisa Quanto tempo em média dá pra fazer essa receita? Você coloca no fogo, né? E espera ela dar pressão E marca aí Quarenta, quarenta e cinco minutos Aí já sai perfeito Cinquenta minutos no máximo Já tá pronto Cinquenta não São uns quarenta, quarenta e pouco Quarenta Quarenta minutos No máximo É uma receita fácil Com poucos ingredientes Mas eu tenho certeza Que fica uma delícia Exatamente Fica muito bom, né? Ele tá ficando bonito, ó Vamos mostrar ali Olha aqui Pra você que tá em casa Foi realmente feito as camadas Embaixo agora a gente nem consegue ver direito A cebola, né? Exatamente Aí depois que você joga o salzinho aqui Você vem, ó Pega as calabresas e vai encaixando ela aqui, ó Você vai forrar de novo com cebola A panela de pressão pronta Cebola Carne Sal Calabresa E cebola Fácil de decorar Fácil Depois que você fez isso aqui Você vai pegar a tampa aqui, ó Fechar A panela Fechou Entendeu? Você vai colocar no fogo agora Esperar ela dar uma pressãozinha Depois que ela começar Fazer um certo barulhozinho Aí você marca quarenta Quarenta e pouco Quarenta e dois Quarenta e três minutos mais ou menos Aí tá pronto Só tirar e comer Você vai colocar no fogo agora Enquanto A nossa costelinha vai cozinhar A gente vai voltar a cantar Eu quero que risque meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque eu já estou cansada De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando os seus amores Não lhe satisfaz Eita coisa boa Nada do que um modão Pra deixar o seu domingo O cheirinho parece que está vindo Parece que está vindo ali da cozinha Está vindo da cozinha Será que vai ser bom esse negócio? Vai ser bom Estou te falando Certeza? Você já experimentou Então vou confiar Então vamos lá Vamos ver se está pronto Vamos Então vamos lá Olha aqui gente Que isso Maravilha Tenho certeza que quem está em casa Agora vai fazer mesmo Hoje Nesse domingo Vamos lá Aproveita aí Tá boa Tá boa Se ele disser que não está boa É mentira dele Amor Mentira Ó Excelente A carne está soltinha Muito bem temperada Parabéns viu Luiz Valeu mesmo Obrigado você por ter feito Essa receita aqui Por ter ensinado O pessoal de casa também Você está bem servida em casa Estou Maridão do domingo Ele gosta de cozinhar Não é só costela não Tem hora que ele inventa Uma receita lá E fica top Eu tenho certeza Que o pessoal de casa Quer saber onde te encontrar Como contratar seu show Para me acompanhar Você coloca lá no Instagram Nas redes sociais Todas as redes sociais É Dani De Carla Dani com Y E de com I Dani de Carla Você me encontra no Spotify Em todas as redes sociais Escuta o meu lançamento Covarde Quase em primeira mão Para vocês aí E é isso Muito obrigada também A gente é que agradece Obrigado Dani Obrigado Luiz E até a próxima Até lá Tchau Tchau Eu não faço amor Por fazer Tem que ser Muito mais que prazer Tem que ser Todo dia Sem cama vazia No amanhecer Que delícia de dia Dani Dani de Carla Um abraço pra você Talentosíssimo E que espetáculo De local né E essa receita Gente Eu confesso Que eu fiquei aqui Que a barriga até doeu Gritou De fome Porque Parecia Estar espetacular Tenho certeza que estava Que o Gabriel não mente Agora Um destaque também Para esse paraíso Onde foi gravado Espetacular Dani de Carla Mais uma vez Sucesso pra você Minha linda Você é maravilhosa Viu Beijo grande Olha E o nosso Agro Record Vai ficando por aqui Lembrando que você pode rever Todo o programa Inclusive pegar o passo a passo Da receita Viu Lá no Youtube Muito obrigada Pela sua companhia Um excelente domingo Uma semana abençoada E a gente volta A se encontrar amanhã No Goiás Record Tchau 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 Mais que prazer Tem que ser Todo dia Tchau Tchau Tchau